Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no canal Amigos da Eletrônica Convido a vocês a participar dessas informações a respeito desse som Sony Desse rádio fio e desse Gando Também tem aqui um rádio amador, TR100.2 Vou estar fazendo vídeo também deles aí pessoal E se vocês comentarem aí qual que vocês querem ver primeiro Qual o vídeo que você quer ver primeiro Com todas as informações básicas que eu puder coletar sobre eles Não sou especialista, somos amigos da Eletrônica E estamos aqui para falar para vocês daquilo que a gente aprende e repassar E aquilo que a gente tem para hoje é isso Então vamos direto ao ponto, a informação que eu posso dar para vocês desse som Sou Sony, japonês, FR818 As informações básicas é que eu pude captar até agora Olha pessoal, é que ele foi feito em 1989 Aí subtraindo para 2022, nós temos aí 33 anos de idade Nosso somzinho Ainda está aqui com aquele som gostoso Muito bom mesmo de ouvir pessoal Eu posso passar para vocês que Eu não estou com o som completo, ele tinha ali Toca CD, ele era tipo 3 em 1 pessoal, não sei se a informação correta é 3 em 1 Porém o som pesava em torno de 15kg, só o som sem as caixas Ele tinha uma alça e eu estou aqui passando Esse aqui já está vendido, tem a nossa lojinha aí no Mercado Livre Se você quiser ter mais informações Deixe aí seu comentário que a gente está passando aí o canal aí no Mercado Livre para você E vamos mostrar para vocês aqui Como que ele está funcionando Esse daqui, só essa peça aqui Não temos o som completo, muito menos a caixa Mas temos umas caixas aqui Sony E ele reproduz um som maravilhoso pessoal O que eu posso estar passando para vocês Sobre esse som no momento Eu tenho um vídeo aqui pessoal, que fala sobre esse som Vou mostrar para vocês aqui Esse rapaz aqui, Wesley Marcon Se vocês quiserem ver as informações Eu vou estar deixando aí o link no canal Que ele fala um pouco mais a respeito desse som Porque ele tem aí toda a estrutura aí pessoal Ele tem todo o som completo, com as caixas completas Então ele fala mais sobre esse som Vou deixar o link aí no canal abaixo Ele dá mais informações Porque ele está com tudo completo Inclusive o controle E para que serve cada tecla de função do controle Então temos aí Este som Ele é do Japão De 1989 33 anos de idade Ele tem aí Vamos colocar um som nele para você saber aí A tonalidade Olha só Olha só pessoal Está tudo funcionando aqui Eu vou abrir o som para vocês Regulador O equalizador funcionando Olha só Eu não vou aumentar muito Que pode estourar o som para vocês Né Então essa aqui é a tecla SAT A tecla SAT Você aumenta aí Consideravelmente os graves Você ligando aí Você ligando aí Ela aí Tá Vou Olha só pessoal Olha só que gostoso O som Vou tirar o equalizador Diminui Vou colocar o equalizador Olha só Pessoal Pessoal Com o som Com o som em funcionamento Né Muito Meio baixo Eu vou abrir aqui Tá Parece até loucura fazer isso Mas eu vou abrir Para vocês Já está com Sem os parafusos Eu estou ligando o som Na série Pessoal Você pode Pessoal Não faça isso Se você não tiver técnica Tá Tem que abrir Segurando assim E tirar com cuidado Senão você pode Fechar curto na lateral Tá Então tá bom Temos aqui A originalidade do som Esse som Ele dá muito solda fria Então foi feita Alguma solda fria Aqui dele Somente isso Tá pessoal Todos esses transistos Estavam soltos Né Devido ao tempo Dele Devido a A quantidade de tempo E como foi usado A gente ressoldou Tudo isso aqui Né E fizemos aí Somente Essa manutenção Tudo nele Tá original Não tem nada Que não seja original Pessoal Vou passar a informação Também aqui Do STK Né Que eu pude ver Que é o É o Não sei se dá pra ver Lá Mas ele é o STK 41-52 Tá pessoal Pra quem tem curiosidade De comprar esse som Se quiser Reproduz muito bem Esse STK Que reproduz Um som maravilhoso Olha só Muito pouco na série O consumo Olha só Né Olha a potência de som Né O volume pela metade E não consome quase nada Muito pouco O consumo dele é muito pouco O que deu aqui Foi só da fria Ele tem um potenciômetro Ainda daqueles Né Automáticos Se você usar o controle Ele gira aqui Né Este é uma especialidade Desse tipo de som Do japonês Então pessoal Vamos fechá-lo Né Esse aqui Tá vendido Né Esse aqui Eu anunciei No mercado livre Até por um preço Bem Bem razoável Bem baratinho Se no futuro Eu vender esses aqui Só depois de estar funcionando Tá bem Igual esse aqui Tá pessoal Mas eu tipo No momento O intuito é fazer vídeo Nós temos aí Esse rádio aí Ó Dos anos De 1948 Na década de 70 Né Quando surgiram Esses primeiros rádios Da Filco Né Esse daqui De nove bandas Né Rádio muito bom E eu vou Esse não tá funcionando Eu vou Tentar fazer o reparo Né A gente vai fazer Novos vídeos Com ele E um Pra gerar aí Dois ou três vídeos Aí né Quem sabe A gente vai Buscar todas as informações Que tiverem aí Nesse rádio Nós temos aí Poucas informações Aqui atrás Nós temos É Aqui ó 299 O modelo É Esse é brasileiro Né Óbvio Temos só Tá intacto Tá intacto Tá intacto Com todos os botões E a gente vai Tentar fazer Também a restauração Desse rádio Né É Vamos buscar Mais informação Tudo que se sabe Dele É que ele é chinês Né De Hong Kong E é muito Muito bonito É um espetáculo Traduzir Que traduzir aí Que traduzir aí Do inglês Né Tá aí Pessoal 9 volts De ser a bateria Dele E vamos também Fazer outro vídeo Deste outro Aparelho aqui Que alguns Alguns devem conhecer Que é um rádio amador Pra quem tá Em lugares remotos Né É Como fazenda Local De Difícil sinal É um rádio amador E eu já tive A curiosidade De tirar os parafusos Pra mostrar pra vocês Aí De primeira mão Como que ele é Por dentro Né A válvula E eu vou também Tá fuçando aqui Né pessoal É este Isso que eu quero mostrar Queria mostrar pra vocês Aí né Tirando o vídeo Daquele Sony Tem mais Estes Exemplares aí Que é de encher os olhos Né Das pessoas Nostálgicas Né Os vintages Né Que tem Aí Um Mais de 25 anos Mais de 30 anos Alguns até com 70 anos Vovózinho aqui Né Em torno de 70 anos De idade E Esse daqui Tem poucas informações Sobre ele Mas ele está Bem próximo Desse aqui Também Esse vovózinho Que se Quisar Não é mais velho Né Que os chineses Chegaram lá Chineses e japoneses Construindo Construindo primeiro Aí né As tecnologias Então pessoal Tudo que eu tinha Falar Para vocês E mostrar Para vocês Está aí Né E vou ficando Por aqui Nesse vídeo É só É só A demonstração Dos vídeos Que estão vindo Por aí E a gente Vai tentar Passar Para vocês Este conteúdo Aí Aos poucos A gente vai Soltando aí Esse conteúdo E você Deixa o like Comente aí Qual vídeo Que você Primeiro quer ver De qual rádio Você quer ver Se você Gostou desse vídeo Curte Compartilhe Nosso canal Deixa o like E divulgue Nosso canal Para que a gente Possa estar Fazendo novos vídeos Como esse Isso é tudo Por hoje Deus abençoe A todos Fiquem com Deus E por hoje É só Deus abençoe Tchau Tchau